Música 어서 와라 우리 이리다 니의 향한 그리운 몰을 참지 못하고 주주기를 오늘을 삼아 주주기를 손을 삼아 나를 넘는 곳이여 천생새는 그룹무신 산이 있어 굳어온 여름 날에 꽃게도 일어나서 시들기 전에 시들기 전에 그룹어버리고 멋진가 그룹어버리고 그룹어버리고 Sen. 그룹이 오는 곳에 그룹으로 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 Amém. 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 아름다웠던 눈빛이 너들은 과거도 없나마 어려웠나마 아들때를 키우시더라 어려야만 했던 것들 후회한 년은 배로 추석하지만 나밖에 없는 사랑 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 흘리하게 눈물이 있나요 눈물이 있나요 아들에 변한 것 같아 그대가 온 세상 지에 변한 어마어마 우리 어마어마 문 열어드리세요 어마어마 우리 어마어마 못난 자식 걱정하느라 붕불어져 버린 것은 어마어마 불안에는 이유만으로로 티내될 수 없는 사랑 꺼치지 안 내도 꺼치지 없나 disability 따로 Amém. 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 E aí E aí E aí . . . Então agora eu vou te fazer um dia O meu pai é para o meu pai É mesmo que eu não recognise Eu não tenho que fazer 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 , 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 E aí E aí E aí E aí o não tinha ae ae o o o Ah? É um grande que eu acho que não tem de ver. Eu não tenho nada. Você tem que ficar muito mais enroque, então você está me enroquecendo. Você tem que me enroquecer. Sim. Não tem que me enroquecer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gossar! Ele deixa em isso para quem quiser? Você pode ver quantitativo de câmera e rôd. Imagine que você vai ver isso aqui... Isso aí que você... Você disse em algumas palavras? Aqui você faz 18 개! Mas o quê? Em dia? Tem! Ele tem! Ele tem que deixar de dar detalhes. Não é isso aí! Ele tem que deixar denightar. Ele tem que deixar de não pensar! Tchau! Já, já! Ah, amor, amor ... który está lá e então eu vou pular um shuttle Ilí-e-e-mol-se-ra Nómini quando S Send-e-e-mol-se-ra S Send-e-e-mol-se-ra Se não lullo, lullo-lullo Deixe-me seUREda a bebida O que é o primeiro? Amém. MosaMas'em que ele desceu MosaMas'em que não tem nada Nossos e todo 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.